O meu nome é João Carreiro E deixa as penas por sinal No tempo que eu fui carreiro Muita figura eu fazia Com doze juntas de boi Cabeçalho em pé aguina João Carreiro era falado Conhecido em demasia Quando ele entrava na vila O povo todo sabia Com as doze juntas de boi Caminhava sossegado O carro de João Carreiro Tinha um canto apaixonado Distância de meia légua Quando subiu o cerrado Os dois com o carrancedor Faziam doeto chorado Parelha de cabeçalho Beija-flor e mozambinho Parelha de boi de guia Fortaleza e caboclinho Na subida caminhava Riachão e riachinho Vamos embora sereno Parelha de passarinho No riacho da Graúna Quando meu carro parava Os olhos de uma cabocla É lá por fim Essa cabocla chamava Corina, flor do alecrim O alecrim não tem espinho E é danado pra cheirar E mesmo não tendo espinho O alecrim pode magoar Corina, flor do alecrim Só soube me enxudiar Me prometeu mil venturas E só me trouxe pela Só tive um amor na vida A tristeza me veio dar Fiquei velho aperreado Já não posso carrear Eu já contei minha história Antes de outro contar Onde meu carro passou Fico o rastro porcelar Música Amém.